Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Bora limpar piso, gente? Eu já começo aqui adicionando na minha água aqui uma colher de sabão. Pode ser qualquer sabão que você tenha aí na tua casa, tá bom? Pode ser detergente, pode ser sabão. Adiciona também uma colher de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, ele é essencial para quem gosta de fazer receita caseira. Eu costumo dizer, gente, que é o vinagre e o bicarbonato de sódio, que você não pode faltar aí na tua casa, né? Porque serve para tanta coisa, então não pode faltar. Vamos adicionar também aqui detergente, ou melhor, vinagre. Acabei de falar o vinagre, gente, acabei trocando. Vinagre branco de álcool, de 3 a 5 colheres, depende da área que você for limpar e você aumenta aí para 100, 200 ml. Então depende da quantidade de água também, tá? Para cada 1 litro, coloca aí 2 colheres, 3 colheres. Óleo de cozinha, para passar o pano no chão, sim, a gente vai utilizar algumas gotinhas. Olha só, bem pouquinho, presta atenção na quantidade. Ó, ó, umas 3 gotas, gente, óleo de cozinha. Para que serve o óleo de cozinha? É fácil, gente, o óleo de cozinha, ele serve para poder não grudar a sujeira. Então quando você for limpar de novo, vai desgrudar, vai sair com mais facilidade, entendeu? É para isso que serve o óleo de cozinha nessa receita. Coloca a mão na água e você vai observar que não vai ficar pegajosa, que não vai ficar grudento. Então não se preocupa, coloca na quantidade certa. Faz desse jeitinho que vai dar certo sim. Essa é uma receita que você pode utilizar, gente, para limpar banheiro, limpar piso. Pode utilizar para várias coisas, gente. Isso aqui para lavar lavanderia, sabe? Lavanderia, na verdade, não é nem lavanderia, é azulejo. Para lavar azulejo, eu já estou trocando tudo, mas vocês estão me entendendo, né? Se ficar com alguma coisa assim que vocês não entenderam, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Lava o banheiro, eu cuido do piso da minha casa utilizando essa receita. Isso aqui é maravilhoso, não tem igual. Então se você está precisando desencardir aquele piso, gente, está precisando dar aquela lavada no banheiro e você quer facilitar aí a tua próxima lavada, a tua próxima faxina, a tua próxima limpeza, é só você fazer isso aí. Pega essa dica, anota, utiliza essa receita que você vai ver que você vai conseguir. Antes era com óleo de peroba que eu tinha testado, né, gente? Aí eu testei com óleo de cozinha porque eu queria ver se tinha alguma diferença entre o óleo de peroba e o óleo de cozinha. Olha, minha ajudante favorita aqui passando. Aí eu queria saber se tinha alguma diferença e realmente não teve nenhuma diferença, sabe? Deu para limpar tanto com o óleo de cozinha como o óleo de peroba? Eu senti que funcionou da mesma forma. Então o óleo de peroba, ele deixa um cheirinho melhor, essa é a diferença. Eu gosto do cheiro de óleo de peroba, tem gente que não gosta daquele cheiro, né? Mas eu já gosto. Então é mais por uma questão de cheiro mesmo, mas dá para utilizar os dois, tá bom? E é isso, gente. Olha a situação dessa água aqui, olha a situação. Sai sujeira, sai rapidão e vai facilitar a tua próxima limpeza. Gostou? Deixa um joinha nesse vídeo, deixa aí um comentário, curte e compartilha. Até o próximo vídeo.